Logo no primeiro dia do ano, três acidentes de trânsito foram registrados em Manaus. Um carro de luxo ficou completamente destruído na Avenida Efigênio Salles, no Aleixo. Um homem não identificado conduzia o veículo modelo Mustang, quando perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore, capotando em seguida. Ele foi socorrido pelo SAMU. Ainda em 1º de janeiro de 2022, na Zona Oeste, outro carro colidiu com uma árvore na Avenida Coronel Teixeira, bairro São Jorge. Foi preciso auxílio de um guincho para retirar o veículo do local. E no primeiro dia do ano, um acidente fatal vitimou Denilson Coutinho, de 37 anos. Ele caiu em um córrego na estrada da Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, após perder o controle do veículo. No dia 9 de janeiro, um acidente foi registrado na Avenida Jacira Reis, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. A vítima, fatal, foi um motociclista, Marcos Williams Freire, de 49 anos. Ele, os familiares e amigos estavam a caminho de um café no outro lado da ponte, sobre o Rio Negro, quando aconteceu a fatalidade. Em 10 de janeiro, uma mulher identificada como Fabiola, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito na rotatória da Suframa, na Zona Sul. O condutor da motocicleta, onde ela estava, apresentava sinais de embriaguez, trafegava em alta velocidade e foi detido pela polícia. De acordo com um estudo realizado em 2020 pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, a principal causa de acidentes de trânsito no Brasil está ligada à negligência dos motoristas, 53,7%. Desse percentual, 30,3% ocorrem por infrações das leis de trânsito. No ano passado, por exemplo, houve alta de 127% nos índices de embriaguez ao volante, se comparado com o ano anterior. As penalidades para esse tipo de infração vão desde multa de quase 3 mil reais até perda da CNH e prisão. Este especialista em trânsito fala sobre as principais causas dos acidentes e medidas que não apenas os motoristas, mas também o poder público, pode tomar para evitar tragédias no trânsito. Excesso de velocidade, falta do uso de equipamentos, desrespeito à sinalização, ingestão de bebidas alcoólicas. Então é importante que o poder público, e aí envolve todas as esferas, que realmente discutam, debatam políticas de trânsito efetivas para combater esses excessos. É essencial que os motoristas também façam periodicamente a manutenção do veículo. O ideal seria a cada 5 mil quilômetros rodados. Nós temos um básico aí de opções da manutenção das palhetas dos limpadores, líquido dos limpadores, as luzes, estado dos pneus, que até recomenda-se a calibragem periodicamente. Muitas vezes o motorista espera as manutenções para fazer essa calibragem de pneus, mas é necessário aí fazer a cada período de tempo. Ah, e cuidado com os pneus carecas, especialmente em dias de chuva. Pneu com um excesso de desgaste na banda interna, e na banda externa ele até está bom, tem bastante borracha, mas isso aqui pode gerar um prejuízo e até uma condição ruim aí, com alguma fiscalização em alguma barreira policial. Você vê que o pneu ele todo tem esse desgaste mais acentuado na banda interna. Então, é uma das formas de você conseguir até avaliar a condição de suspensão, ver se seu veículo está apresentando algum tipo de problema. Isso aqui é uma consequência da uma conservação de suspensão, né? A prudência no trânsito e os cuidados com os veículos são ingredientes que juntos podem salvar muitas vidas. A prudência no trânsito e os veículos são ingredientes que juntos podem salvar muitas vidas.